E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, hoje é aquela série que vocês curtem muito A nova carta contra todas as cartas lendárias E neste caso, hoje, o carrinho de canhão O carrinho de canhão contra todas as cartas do jogo Isso mesmo, estou aqui na minha versão do desenvolvedor A única carta lendária que eu não vou utilizar contra o carrinho de canhão Vai ser justamente o Mega Cavaleiro, porque ainda não foi lançado Então, vamos lá comparar aí Eu vou colocar aqui o carrinho de canhão na tela Jogando aí, batendo de frente contra todas as cartas lendárias do jogo E eu tô levando essas cartas aqui pra poder rodar o deck Então, vamos ver aí contra quais cartas ele se dá bem E contra quais cartas ele não faz nada Ou sofre muito e acaba sendo destruído Qual você aposta? Bom, calma aí, vamos apostar Vamos fazer a nossa batalha amistosa Vocês acompanham agora aqui no canal Bruna Clash Essa série muito top Be Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.